Olá, meus anjos! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal e bem-vindos ao nosso curso de laços e tiaras. E hoje eu vim trazer para vocês a nossa sétima aula, que é esse lacinho que eu dei o nome de Laço Anjo Cícero Alencar. Ele é um lacinho com asas. Eu vou ensinar esse lacinho para vocês hoje. Eu fiz nessas cores, que é as cores que eu vou ensinar no vídeo, mas eu fiz também aqui, ó, nessa outra cor aqui, com essa lonita dourada. Olha que lindo! Já é uma sugestão para final de ano. E fiz essa sugestão aqui muito ousada, mas eu particularmente achei muita informação, não sei o que vocês acham. Ó, eu fiz essa outra versão aqui, tá? Esse lacinho aqui, para fazer esse, eu vou usar molde, eu vou usar esses três moldes aqui, ó. Esse aqui para a base, esse aqui para o laço e esse aqui para fazer a asa. Esses moldes são dos moldes da Malu, que é parceira aqui do canal. Eles são em três kits que vêm assim, ó. Vêm as três peças para o laço, vêm as três peças para a base e as três asinhas, ó. Então, vem o kitzinho dessa forma aqui. Eu vou usar o do meio, tá? Na base aqui, eu vou usar o maior, que é essa daqui. E do laço também eu vou usar o do meio, esse daqui, ó. Certo? Esse aqui eu fiz com a base menor, mas eu não gostei muito. Não sei o que vocês acham. Eu vou preferir fazer com o grande, certo? Então, vamos lá para o passo a passo. Essas lonitas aqui, eu comprei com a Li, tá? Compradora de aluguel da 25 de março. Eu vou deixar o contato dela aí, tanto o contato da Li, da compradora de aluguel, como também o contato dos moldes da Malu, para quem quiser adquirir esses moldes, certo? Bora lá? O que é que a gente vai fazer agora? Eu vou usar lonitas, tá? Eu vou usar essa lonita rosa, esse rosinha delicado para fazer a base. Eu vou usar essa lonita aqui de corino. Ela é corino, é perfeita essa lonita. E vou usar essa lonita flocada para poder fazer a asa. E para começar, eu vou aqui riscar o molde em cima da lonita pela parte de trás, ó. Aqui é a parte da frente. Eu vou pegar o meu molde, vou colocar aqui na lonita, ó. E vou riscar, certo? Certo? E aí, ó. Depois que você risca, aí você vai recortar, aqui sempre recortando, acima da linha, tá? Ó. Você vai recortar o molde todinho. Certo? Ó. E você vai fazer isso nele todo. Quando você recortar, ele vai ficar assim. Eu vou deixar separado e vou para o próximo. Agora, eu vou recortar o laço. Vou usar essa lonita aqui de corino, tá? Então, eu vou fazer a mesma coisa. Vou colocar o meu molde aqui. Ó. Deixa eu pegar aqui uma parte. Pronto. Vou colocar o meu molde aqui. E vou fazer a mesma coisa que eu fiz anteriormente com o lápis. Eu vou, ó, riscar, certo? O meu molde na lonita. Pronto. Depois que eu risco, eu venho aqui com a tesoura, ó. E vou recortar. Lembrando sempre que eu tenho que recortar acima de onde eu fiz o risco, ó. Dessa forma aqui. Não tem segredo. E você vai fazer isso nele todo, ok? Depois de recortado, ele vai ficar dessa forma aqui. E eu vou separar e vou para o próximo. O próximo que eu vou recortar é a asinha do meu anjo. E eu vou usar essa lonita flocada aqui. Então, eu vou pegar a minha asinha. E vou repetir o mesmo procedimento que eu fiz com os demais, ó. Vou colocar a minha borboleta. Procurando colocar de uma forma que você economize lonita. Ó. Coloquei aqui o meu molde. E eu vou fazer a mesma coisa. Depois de riscado, é hora de fazer o recorte, ó. Igual eu fiz com os outros. E você vai fazer isso nela toda. E ela vai ficar dessa forma aqui. Então, eu já tenho as três peças prontas. Já tenho a base. Já tenho o recorte do laço. E já tenho a asa. É hora de montar. E eu já fiz, aproveitei, ó. E eu cortei aqui uma fitinha, ó. De aproximadamente um centímetro. Um corte simples. Eu fiz aqui, ó. Uma fitinha pra poder eu fazer o meu arremate. O meu acabamento, ok? Agora, pra poder fazer essa montagem. Pra poder fazer a montagem, eu vou usar a cola quente. Ela é muito potente, na verdade. E eu vou montar o meu laço. O que é que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou colocar um pinguinho de cola quente aqui, ó. Um pinguinho de cola quente aqui, ó. Não precisa colar muito, ó. Coloca um pinguinho. Venho com essa parte aqui. E coloco no meio dessa divisão aqui, ó. Tá? A cola... Nossa! Ela queima, viu, gente? Essa cola quente é muito forte. Aí, ela fica assim. Vou fazer a mesma coisa do outro lado, ó. Já coloco aqui um pouquinho, ó. Tá? Um pinguinho de cola quente. Não tem perigo de soltar. Já fiz vários dessa forma, ó. Aí! Me queimei. Pronto, ó. E já fiz essa partezinha aqui, ó. Do laço. Pronto. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essa parte aqui, ó. Da base. Vou colocar um pingo de cola quente aqui. Um pouco de cola quente. Ó. Essa cola quente chega a fumaça, gente. E vou grudar aqui no meio, ó. Bem no meio, tá? Pra que ele fique bem centralizado. E vou apertar. Ó. E ele já ficou assim. Certo? Olha como já ficou o nosso lacinho. Agora, eu vou dar uma leve encurvadazinha aqui na... Ó. Fazer assim, uma leve encurvada vincada aqui na... Na minha asinha, pra ela ficar um pouquinho aberta. Aí, eu vou colocar um pingo de cola quente aqui, bem no meio da asinha, ó. Tá? Ó. Se você não tiver uma cola quente potente, você pode usar T6000, pode usar Pega 1000, ou pode usar cola de silicone, que você consegue também, ó. Aí, eu vou colar aqui no meio. Olha. Pronto. Aí, o negócio tá quente, gente. Ó. E coloquei a minhazinha aqui no meio do meu laço. Olha só que lindo que ficou. Vamos fazer o meu acabamento? Eu vou aplicar meu lacinho no bico de pato, tá? Eu vou pegar aqui um bico de pato, então, aqui. Eu vou usar o bico de pato 5,5. Eu arrumei todos os meus bicos de pato nos potinhos, ó. Tem até um vídeo aqui no canal dando dica como aproveitar os potinhos que você tem para guardar os bicos de pato. Vou pegar um bico de pato número 5, tá? Deixa eu ver como é que ele vai ficar na cabeça da criança. Então, eu tenho que colar ele assim, ok? Ó. Dessa forma. Aí, eu vou colocar cola quente aqui no meu bico de pato. Eu não vou colocar até o final para não ter perigo de... Pronto, ó. Coloco a cola quente no bico de pato. Opa, Cícero. Cuidado para não queimar o dedo. E vou, ó, aplicar aqui atrás, certo? Ó. E vou apertar. Chega e esquenta o bico de pato, gente. Essa cola é muito forte, tá? Ó. Ok. E pronto, ó. Já está bem grudado aqui. O bico de pato cola muito bem nessas lonitas. Aí, eu vou pegar aqui, ó. Aquela fitinha que eu cortei de 1 milímetro. Vou colocar um pingo de cola quente, ó. Não precisa muito. Eu coloquei até demais. Aí, vou vir aqui, ó. O meu bico de pato, ó. Aí, vou primeiro grudar ele aqui, certo? Cola ele aqui no meio, tá? Deixa eu aproximar um pouquinho. Ó. A cola cola bem. Aí, eu vou fazer isso aqui, ó. Você pode fazer uma vez ou você pode fazer duas, ó. Você vai passar aqui no meio, tá vendo? E eu vou passar mais uma vez por cima. Porque eu quero bem seguro. Ó. Aí, agora eu venho e coloco um pinguinho de cola quente aqui, ó. Pra poder fazer o acabamento, ok? Ó. Aí, é só cortar o excesso. Vem aqui com a tesourinha. Deixa eu pegar uma tesoura pra cortar o excesso. Pronto. Ó. Venho aqui. Corto o excesso, certo? E pronto. Ficou pronto o nosso laço anjo. Ó. O acabamento atrás, ele fica dessa forma. Se você tiver etiqueta, você pode colocar. E o lacinho fica assim. Ó. E fica pronto o nosso lacinho anjo, certo? Você pode fazer também de outras cores, como eu mostrei. Ó. E fica ao seu critério. Se você quiser fazer ele menorzinho, só é usar os moldes menores. Se você gostou, então, aí, deixa um like. Não esquece de compartilhar esse vídeo com seus amigos nos grupos do WhatsApp e Facebook. E se inscreve aqui no canal pra não perder nada. Um grande beijo no coração, muita paz, muita luz e muita prosperidade. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.